Pessoal, vamos fazer hoje uma tintura de dente de leão? O que você precisa se atentar? Você precisa de um pote de vidro limpo e esterilizado. Você precisa de uma etiqueta com a data e o nome da planta. E você precisa de uma planta de qualidade. Olha para você ver o nosso dente de leão. Ele tem a cor bem verdinha. Ele foi colhido, ele foi lavado, foi selecionado e seco na sombra. Então ele tem todas as qualidades. Ele não perdeu a sua qualidade, não vai perder a sua eficácia. Olha para você ver a cor da planta, está vendo? Dente de leão. Se você quiser comprar dente de leão ou outras plantas para você fazer a sua tintura. Ou se você quiser comprar mudas, sementes, estacas. Converse com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Você precisa então de um pote de vidro. Você precisa desse pote de vidro com a etiqueta, com a data e o nome da planta. Para você não esquecer o dia que você fez. A planta tem que ser planta de qualidade, tá bom? Aqui eu tenho 30 gramas de dente de leão. 30 gramas de dente de leão seco. Aqui eu tenho o álcool de cereais. Eu separei meio litro de álcool de cereais. Esse aqui é o álcool de cereais 70. Muitas pessoas me perguntam se não pode usar o outro álcool de cereais. E acham dificuldade em encontrar álcool de cereais. Eu compro na Shopee, compro na Amazon e também no Mercado Livre. Tem um álcool de cereais na Amazon que está bem baratinho, está bem em conta. E vai ter um link nos comentários. Se você tem dificuldade em comprar álcool de cereais. No link nos comentários vai ter para você comprar álcool de cereais. Então aqui eu separei meio litro de álcool de cereais. E eu vou despejar aqui e vamos ver a quantidade de álcool que nós vamos utilizar. Eu preciso cobrir a planta. Vamos lá. Olha para vocês verem. 30 gramas. Aí, cobriu a planta. Está vendo? Nós utilizamos mais ou menos 350 ml de álcool. Eu coloquei aqui 350 ml de álcool, mas isso não quer dizer que eu vou tirar 350 ml de tintura. Quando eu for filtrado aqui a 10 dias, a planta absorve parte do álcool e eu não consigo tirar todo esse volume. Mas provavelmente eu vou tirar uns 250 a 300 ml de tintura, tá bom? De dente de leão. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos deixar esse vidro repousar por 10 dias. Precisa ficar em um lugar escuro. Se você puder agitar ele a cada 3 dias, faça isso. Mas ele precisa ficar em um lugar escuro. Se você tiver vidro escuro, melhor ainda. O que eu tenho aqui é um vidro transparente. Eu vou colocar ele em uma sacolinha escura e vou colocar em um amaro escuro. E vamos, daqui a 10 dias, nós vamos coar primeiro. Nós coamos. Depois eu filtro ele naqueles filtros de coar café, tá? E coloca no conta-gotas. Pode colocar em uma garrafa escura e vai colocando no conta-gotas e vai utilizando. A respeito da dosagem, eu recebo muitas perguntas falando de dosagem. Gente, é muito difícil eu falar para vocês de dosagem e posologia. É até proibido a gente falar de dosagem e posologia. Por quê? Cada pessoa tem um problema diferente. Existem problemas mais graves e problemas mais leves. E existem pessoas que talvez não possam usar uma dosagem muito alta. Por quê? Um exemplo. Essa planta aqui é uma planta diurética, né? Ela vai aumentar a diurese. E se é uma pessoa que já está fazendo hemodiálise, como é que eu posso falar num vídeo para todo mundo em aberto para ele usar 60 gotas de dente de leão? Então, vai estimular os rins e ele vai passar... Vai ter apuros aí. Porque os rins dele já não estão funcionando. Então, sobre dosagem e posologia é muito difícil. É melhor você procurar, então, um terapeuta ou conversa com a Larissa lá que ela pode te dar uma orientação. Porque aí ela vai conhecer o teu caso e ela poderá te dar alguma orientação. Tá bom? Então, dosagem é muito difícil, tá? Mas você pode calcular mais ou menos assim. É uma gota por peso, tá? É uma forma de você fazer a dosagem. O professor Daniel Fogari não gosta dessa fórmula. Ele acha que a gente tem que conhecer, conversar, fazer uma anamnese, saber o que está tratando para depois você fazer uma dosagem. Mas, apenas para você não ficar perdido. Então, você pode fazer uma média de 1 kg, 1 gota por kg. Se você pesa 60 kg, 60 gotas, você vai dividir isso em 2 ou 3 vezes ao dia. Tá certo? E para que serve o dente de leão? O dente de leão é uma planta maravilhosa para o tratamento do fígado, esteatose hepática. Se você utilizar dente de leão, com erva botão e cardomariano, folha de abacate, figatio, açafrão da terra, você pode utilizar ele com mais duas plantas. Você pode fazer um tratamento excelente para o fígado. Você pode salvar o fígado. É excelente para o sistema urinário também. Ele ajuda a controlar pressão alta, porque ele é diurético. Ele também vai eliminar líquidos do corpo, porque ele é diurético. Ele ajuda na obesidade, por causa que ele é uma planta que vai inibir a entrada de gorduras. Ele inibe as enzimas que crevam gorduras. Se você utilizar dente de leão, folhas de abacate, talvez mutamba para fazer uma tintura, você vai estar inibindo a quebra de açúcares e a quebra de gorduras. Então você vai auxiliar tanto na diabetes, quanto na obesidade, quanto também no colesterol. Então é uma planta que serve para muitas outras coisas que eu não vou me lembrar de cabeça agora, que eu não tenho nenhuma anotação aqui. Tá certo? Então você pode fazer essa dosagem que eu falei para você. Só para você ter uma base, o certo mesmo é você procurar uma orientação com um profissional. Ou se você tem uma base de conhecimento, muito bem. Tá certo? Por isso eu indico para você o curso. Faça esse curso, é bem barato. É bem quanto esse curso que nós estamos promovendo. Para você ter uma base. Então você vai fazer a sua tintura, vai fazer o seu tratamento. Você vai saber fazer a sua tintura, você vai saber como utilizar as plantas ao seu favor e em favor da sua família. Se você estiver interessado no curso, é só você ir nos comentários, vai ter o link. clica e conheça o curso. Se você não gostar, você pode pedir o reembolso. Você tem sete dias de garantia. Tá certo? Muito simples de fazer essa tintura do dente de leão. Amanhã, Deus preparando, nós vamos ensinar você a fazer outra tintura. E eu queria saber de você. Você prefere que nós ensinamos você a fazer um tratamento para a diabetes ou ensinar você a fazer a tintura para tratamento do câncer? Deixa aí um comentário. Fala para mim qual que é a preferência. Aqueles que tiver mais comentários, nós faremos então. Se você preferir que a gente ensine a fazer tintura para tratar o câncer, nós faremos. E se você preferir que nós façamos primeiro tinturas para tratar diabetes, nós faremos também. Então, deixe aí o seu comentário. Tá certo, pessoal? Quero pedir a você, ore a Deus por mim. Coloque esse projeto nas mãos de Deus. Coloque a minha família nas mãos de Deus que eu vou orar por vocês todos os dias. Tá bom? Usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender.